Cruzeiro 98 Rafainha, uma jogada De Rafael Sobbs, um toque pra Arrascaeta Livrou-se da marcação, foi na linha de fundo Cruzou pela esquerda no alto Rafinha, o baixinho, Rafinha de cabeça De cabeça, manda pro fundo das redes Fazendo um azaro Já de cara pro Cruzeirão Cabuloso, não deu nem tempo de dar Aquela mijaguinha O passo de Sobbs de primeira pra Rafinha Breca a jogada Boa bola agora, hein? Dois contra dois, ancho passou Deixa o passo também pro Rafinha, vem chegando Pedala Rafinha, levou pro meio, vai fazer Atenção, limpou, bateu no cadinho Olha lá Cruzeiro 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Rafainha Ele foi levando Ele foi entrando Ninguém marcou Rafinha Ele soltou um balaço De pé na direita No ângulo de muralha Que nada pôde fazer Esse Rafinha também, hein? Esse Rafinha é só alegria 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 Sorria na ação azul Cinco estrelás O Cruzeiro Abre o placar contra Mengão É Mengão Rafinha Setenta Outra vez com o Luca Silva Um lançamento na grande área Espetacular Olha lá Olha o gol o rapinho não é o galão da boloso racinha a linha o lançamento maravilhoso espetacular do lucas rio a gente já vem comentando que tá muito bem na partida de olho que no rio pisando lucas e ma o lançamento era ides gr annex alho raiel vai tentar chute t si para lá cá atenção vale chute de findeu bateu para faca em golo go natural que bastante Eduardo rava lendo na ilube do pancão e導 e strength E fez um golaço, aí cruzeiro, um cabuloso abrindo no finalzinho, em cruzeiro até quem pina o finalzinho do primeiro tempo, fazendo um a zero, o leitinho azul. Bom passo para o Alisson, vai descendo, olha ali, passando de jogo para a posta, rapidamente, vai cruzar, cruzou, negre de ano, olha o gol, para o parque, gol, 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 gol. Chupa! Chupa, Curi! Cruzarão! Camuloso Rafinha! O tampinha azul! Rafinha de cabeça! Pulou, pulou como um canguru! Uma altura incrível! Rafinha! Relâmpago apareceu! Um cruzamento depois do passe do Thiago Neves! Alisson e Alisson! Para o Diogo Barbosa! Cruzamento na medida! Rafinha, como um bendo! Chegou rápido e fazendo o golaço para aquele do Cruzeiro! O Cássio não viu nada! Cruzeirão, camuloso! Um azar! Espoletinha! Vai para a grande área! Passou! Tocou para Robinho! Robinho, Fred, caiu! Sobrou! Olha o gol! Passou! Olha a bola! Passa! Gol! 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 Rafinha! Gol! De letra! É isso mesmo! Engels! Boletinha azul! A jogueta começou com o Cão Henrique! Agora Robinho! Na grande área! Fred! Dominou o Fred! Tocou! Olha que passa! Vai marcar! Chutou! Gol! 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 Cruz! Helão! Cabuloso Robinho! Robinho! Rafinha! Ah, foi Rafinha! 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 Ah, Robinho! É pouca diferença! Rafinha! Uma jogada na grande área! O Fred não foi fominha, passou, parece que o Thiago Neves, né? E aí ele deu toque para a grande área, quem sabe? Sobe, tocou, outra vez, sobe, fica com ela. De calcanha aqui, lance, tu sobe, olha igual para a passe, gol, 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 Rafinha. Gó, mas aí quer diventa ou não? Gó, Rafinha, de novo, foi Rafinha? Rafinha! Rafinha, exatamente, olha, eu vou te falar, que lance, que lançamento, e o Sobes agora foi artista também, né? Que passe do Rafael Sobes, e o Rafinha na velocidade tirou o goleiro, hein Rafinha, é demais! Está aí o Cruzeirão fazendo quatro, quatro espolhentinhas, ô! Gol para Bruno Silva, também para Ariel Cabral, levantamento na grande área, que passe! Defendeu, olha o gol, topa para a passe, gol, 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 gol! Rapinha, Rafinha, um lançamento do Cabral para o Rafinha, ele pegou de primeiro goleiro, defendeu, sobrou para ele, aí não teve erro, mandou para o fundo das redes, fazendo novamente, um golaço, é o Rafinha, Rafinha como tá? É o, como é que eu posso dizer? Ele é o artilheiro celeste, Rafinha, mais um gol na conta! É, dois para o Cruzeirão Cabraloso, um para o Tom Ben, se virou, hein, espoletinha azul! Atenção, vai levantar, tentou, na grande área, sobra para ele ainda, vai passando o Edilson, Rafinha, Fred, tocou, boa bola, recebeu, ligou para a passe, gol, 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 gol! GOL! Cruzeirão Cabraloso, Rafinha, Rafinha, o artilheiro anão, rapinha sensacional! Que toque do Fred também! É o que a gente fala, o Fred não tá marcando, mas que toque do Fred! Fred, que é isso? Um toque rápido para o Rafinha que penetrou e mandou um petardo, como diria o Aldo Aldo, no fundo das letras do braço. É o que acontece de novo na grande área, olha lá, Sasa vai marcar, chuta, bala, passa e gol, 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 gol. Rafaia! GOOOOOOOL! Cruzaram o cabaloso Raphinha! 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 Daí no lançamento, me parece, do Thiago Neves para o Sassá Ele deu uma encobertinha no goleiro E aí chegou o Raphinha de Cinsipúcio Andando muito forte para o jogador do Corinthians Ele tem maior dificuldade, consegue ali Pede a bola para o Raphinha O Raphinha ganhou, não há entendimento Olha o toque, quem sabe, Barcos, Barcos Demorou demais, Barcos, olha o chute Bateu na trave, voltou o Thiago Neves Gol, gol, gol Robinho! Gol, gol, gol Uma jogada espetacular Raphinha ganhou na vontade Raphinha, Raphinha, o monstro Esse rapinha, e aí Na grande área, ele fez O cruzamento perfeito Barcos se embolou um pouquinho com a bola Mas aí se livrou da marcação, chutou Bateu na trave, dá volta A Raphinha não perdoou, fez Um gol do O cabuloso aqui na Arena Corinthians, o cabuloso tá na frente, o torcedor do Cruzeiro faz a festa aqui, em Esboletinha 2. Provando, provando mais uma vez que título é com o Cruzeirão cabuloso, a festa dos seus jogadores. Tá aí o maior ganhador de títulos da Copa do Brasil. É copeiro, Albertinho. Dois seguidos atualmente. Tem que respeitar o Cruzeiro. Olha o chute, defendeu o goleiro, sobrou o Rodriguinho, defendeu, sobrou, vai dar passe, gol, 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 Ravinha. Cruzeirão cabuloso. Ravinha, Ravinha depois de três vezes, três tentativas. Chute do Ravinha, chute do Rodriguinho, chute do Rodriguinho. Dominou o Rodriguinho, vai na linha de fundo, vai cruzar. Ah, Rastaneiro, gol, a bola, passa, gol, 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 Fred. Não, Ravinha. Não, mas sim, mas Ravinha. GOOOOOOOL! Ravinha, Ravinha. É, mas é isso, eu falo, quando o Fred tá no time, até a gente desconfugue aqui, mas é o Ravinha que fez o gol. Tá aí, Ravinha. E o lançamento, o senhor tá aí de entrega para o Motinha. Atenção, olha o Robinho, entra, Robinho, Ravinha. Chubou, bravo, bravo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Transcrição e Legendas Pedro Negri